Música Assim, quando Kubera estava desolado em seu coração, procurando o conforto em Paramshiva, e os Asuras estavam celebrando o conquisto de suas riquezas, mas Shiva aparece na frente de Kubera, enquanto ele rezava para que seu protetor aparecesse. E naquele instante, escutando o que tinha acontecido com ele, escutando como o Usana tinha usado seus poderes eóicos de uma maneira perversa, ele grita ao universo, Usana! prendendo o seu trindente e fazendo com que toda a terra tremesse diante da sua ira. E assim, ele mais uma vez grita, Usana! E enquanto os Asuras festejavam, Usana começa a escutar aquela frequência, vindo do fundo do universo, clamando por seu nome no meio de um processo de forte ira. Percebendo aonde tinha se metido, Usana começa a tremer os joelhos, Vendo como Shiva estava completamente irado com seu comportamento, ele percebe que a única solução seria ir agradar, reverenciar Shiva diretamente. E ali, assim que ele chega à residência de Shiva, Shiva está queimando de fogo. Shiva não quer escutar uma palavra, mas nesse momento Parvati aparece. E, acalmando a ira do seu marido, fala para Shiva, Shiva, escute o que Iene tem a te dizer. E nesse momento, ainda cheio de ira, Shiva engole Usana completamente para dentro do seu estômago. Ali dentro, Usana começa a fazer reverência para Shiva e para Parvati. E tão forte é a sua tapasse, tão forte é a sua devoção, que dentro do próprio estômago de Shiva, ele não é digerido, ele não é destruído. E a sua fé, a sua intensa prática espiritual, o mantém vivo no calor dos calores do universo, no estômago de Shiva. E ali, Parvati mais uma vez diz, Ó amado, abaixa um pouco a sua raiva, escute melhor o que está acontecendo, perceba a situação como um todo. E assim, diante de toda a sua raiva e diante de todo o acalmamento que a sua esposa Parvati colocava, Shiva só tem uma solução para fazer com que ele, Usana, seja tirado de seu corpo e volte para o mundo externo. Nesse momento, Usana é ejetado por Shiva a partir do seu falo, a partir do seu pênis, que é o símbolo de poder, o Shiva Linga, etc. E a partir desse momento, Usana passa a ser chamado de Shukra e passa a ser reconhecido como o filho direto de Shiva, como aquele que traz o poder da procriação. E assim ele é chamado de Shukram, aquele que governa a capacidade de criar vida. Ali, no meio dessa situação, ele fala para Shukra, Oh, Shukra, você por sua ganância infinita, roubou aquilo que não era seu. E esse foi seu castigo. Foi ter sofrido no meu estômago. Porém, pela intercessão de Parvati e pela sua tapácia, você novamente foi trazido à vida. E foi trazido à vida através do meu próprio sêmen. E isso faz com que você se torne infinitamente poderoso. Você se torna responsável pelo poder da procriação, que é um dos mais fortes poderes que existem na existência. E ali, Shukra, feliz por ter recebido a misericórdia do Senhor, fala, Oh Bhagavan, eu agradeço a sua compaixão e eu percebo o meu erro. Eu agradeço a sua bênção e sigo adiante para que eu possa merecer sempre as suas bênçãos e de Parvati. Nesse momento, a mãe e o pai de Shukra, de Ursana, ficam sabendo da história e ficam, digamos, deleitados com a força e com o feito de seu filho diante do mais temível dos deuses. E assim, a história continua com os seus comandados ainda tristes, muito tristinhos, por terem perdido a sua fortuna, por terem perdido a sua capacidade de guerrear, de ter tesouros que bancassem a guerra contra os devas. E no meio desse momento, Shukra diz para eles, Oh Vishopaka, você que agora se sente desolado, perde o momento de perceber como isso é o momento ideal de atacarmos os devas. E aí, o Vishopara vai falar, Mas como pode, senhor? Como nesse meio do momento onde estamos todos sem autoestima, podemos guerrear com os devas que estão festejando a sua vitória? É justamente por isso, Shukra Parva, que nesse momento, eles estão embebidos dos brios da vitória, estão fracos contra o nosso ataque. E com uma esperança renovada, eles falam, Bom, então essa é a hora de atacar novamente os devas. E no meio dessa infinita luta, mais uma vez, os assuras atacam os devas e são derrotados naquele momento, onde deveria ser um momento auspicioso. Shukra agora, sem muito ter o que fazer, fala, Bom, diante desse resultado, cabe a mim uma única solução para resolver as nossas perdas de soldados nessa guerra. Eu vou entrar em Tapássia e vou alcançar o segredo de Mrita Sanjivani, aquele que é capaz de restaurar a vida dos mortos. E todos falam, Oh, Guru, como isso é possível? Só apenas Shiva tem esse poder na existência. E ele fala, Shukra. A partir de hoje, vão haver duas pessoas na história que sabem esse mantra, essa fórmula. O senhor Shiva e eu, o seu perfeito devoto, Shukra. Só que, antes de sair, Shukra fala para os seus comandados, e nenhuma forma, de nenhuma forma, entrem em guerra com os deuses, com os devas, até que eu volte. E assim nós falam, Ok? Atenderemos esse seu comando. Tchau. 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 Tchau.